A BELINHA DE MELÃO É DE SÃO JUVÃO É DE CABUÉ, DE ROSE, É DE MANJERICÃO A BELINHA DE MELÃO É DE SÃO JUVÃO É DE CABUÉ, DE ROSE, É DE MANJERICÃO Que mico! Ai, Polilipa, deixa de ser chata, entendeu? Relaxa, desestressa e valoriza! Vamos dançar! Angelina! Ah, oi, gente! Tudo bem? Cadê o Bruno? Ele veio com vocês, né? Quer dizer que ele não apareceu por aqui? Gente, peraí, cadê o Bruno? O que que tá acontecendo? Ele fugiu! Se a mulher tá bonita... O que é só? O que é só? O que é só? Júlio! Então, Félix, preparado pro casamento? Eu estou. Está apenas faltando um detalhe. A noiva! Como assim? A Reica de Cássia fugiu e ainda não voltou. Eu acho que ela não vem pra cerimônia. Não é possível que ela não venha. Muita coisa em jogo. Eu sei, ela também sabe. Só espero que ela não cometa nenhuma idiotice. Boa sorte. Meus canapés estão ótimos. Obrigada. Pai, eu vou dar uma olhinha no colégio, tá? O que você vai, minha filha? O casamento vai acontecer daqui a pouco. O Gustavo falou que ia vir comigo. Se ele tá demorando, eu vou lá pegar ele, né? Debra, eu já disse pra você. Tchau, pai! Meu Deus do céu, mas sem filha, sem noiva. Pensando na capa da noite inteira também foi... Como assim o noivo fugiu? Os pais dele estavam na esperança de que o Bruno estivesse aqui na festa, mas... Não é possível. Não é possível. Como o cretino do noivo me foge bem na hora do casamento e na roça? E agora? O que é que eu faço? Fava tudo tão bem, sabe? A Luciana tá rica, o pessoal do Entre Mães. Como é que o Bruno teve coragem de fazer um negócio desse? Ô, galera, calma, calma. O negócio é não entrar em pó, entendeu? Como não? Eu vou ter de cancelar a quadrilha. Logo o pontuário da Kermessi, meu Deus. Não, não, Caju, olha, calma. Respira, relaxa, vai dar uma voltinha, entendeu? Que vai tudo terminar bem. Vai dar uma volta, respirar, relaxar. É, isso. Ah, você ganhou, deixa eu ver. Cadê meu prévio? Opa. Caramba, você ganhou uma bola de futebol. É o melhor primo da barraca, senhor. Tá vendo? Às vezes eu dou socha. Agora segura isso daqui. Maninha, eu tenho aqui, senão a Débora vai fazer picadinho de fuga. Tá bom, vou com a família. Ai, não acredito. Ai, não acredito. Quando você é o padre do casamento da roça, o noivo foge. Ai, que azar. Santo Antônio. Oh, Santo Antônio. Por favor, arruma outro noivinho pra mim. Por favor. Oh, Santo Antônio. Pula a fogueira. É isso. Obrigado, Santo Antônio. Que isso, Cajú? Que felicidade é essa? Nada, Gustavinho. Gustavinho, depois explico. Vem comigo. Obrigada. Troca. Troca, Júlio. Ela não vem mais. Eu vou ter que cancelar o casamento. Não precisa, Félix. Podemos dar início à cerimônia. E rápido. Antes que eu desista de vez. Vai começar o casamento na roça. E a noiva já tá chegando. Parma pra ela, pessoal. Ai, mãe. Eu já cheguei, mas o noivo não é ensinar. Se ele não vier, acho que eu vou desmaiar. Epa, epa, chegou dano a dar. Vou dar um jeito nisso. Vou buscar a família geral. Ai, meu Santo Antônio, será que agora vai? Ou será que o meu menino vai ter que crescer sem pai? Eu que pego do meu jeito, o jeito que eu vou partir. É tchan, tchan, tchan. Tchan, tchan, tchan. Eu queria saber onde o Gustavo se meteu. Epa, 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 epa. Ninguém é do delegado, Osório. Aí, peguei o noivo. Guga? O quê? Agora pode começar o casamento.